Fala pessoal, estou fazendo outro vídeo aqui rápido, tá simples, para explicar, complementar o outro vídeo que vou fazer depois, tá? Que é taxa de compressão versus pressão de turbo, o que seria melhor? Só que eu falo sobre algumas coisas lá e não quero que a galera tenha dúvida, então esse vídeo aqui, alguns dos outros que eu já fiz, né? Faz parte dos outros que eu já fiz também, esse aqui eu vou falar sobre taxa dinâmica, né? Para tirar a dúvida da galera sobre isso, para não ficar dúvida lá no outro vídeo que vou fazer, beleza? Então tudo bem, ó, mas é aquele lance, se você gostou da explicação, gostou do canal, dá aquela curtida, compartilha, se inscreve no canal principalmente, beleza? Dá aquela forcinha para a gente e caso você ache que eu devo abordar algum assunto, tenha alguma dúvida, pode comentar, eu tento sempre responder e seguir a sugestão da galera, beleza? Vamos lá! O que é taxa dinâmica, né? Taxa dinâmica. É o seguinte, para entender taxa dinâmica, a gente tem que primeiro entender taxa de compressão. O que é taxa de compressão? Taxa de compressão está presente em todos os motores. Estou com um pistãozinho aqui, estou com um cabeçote aqui. Sabemos que o pistão trabalha lá embaixo do cabeçote, emitindo a mistura, explodindo, né? Tudo mais, de cima para baixo, trabalhando, sempre comprimindo a mistura, explodindo, botando para fora o espaluzão, beleza? Então, taxa de compressão é a quantidade de vezes que o pistão comprime a mistura dentro do cilindro, entendeu? Ou seja, se eu estiver falando que um carro tem 9 de taxa, 9 por 1, e um outro carro tem 10 por 1, esse carro que tem 10 por 1 tem a compressão maior do que um carro que tem 9. Ele comprime mais o misturar com o mochileiro dele. Tudo bem até agora? Então, ok. Pronto, pessoal. Agora que você entendeu o que é taxa estática, vamos entender o que é taxa dinâmica. Para você entender o que é taxa dinâmica, primeiro você tem que entender o que é eficiência volumétrica. Eficiência volumétrica, se você não sabe, clica aqui, vou deixar o link aqui do vídeo que eu fiz ontem falando sobre isso, tá? Tudo bem, vamos lá. A taxa dinâmica é a taxa estática, que a gente viu agora, mais o cálculo da eficiência volumétrica. Como assim? Você vai calcular a taxa de compressão normal, mas levando em consideração também a quantidade de ar, a massa de ar admitida pelo motor. Por quê? Vamos fazer um exemplo. Digamos que o motor em baixa rotação tem 50% de eficiência volumétrica. Então, ele está aspirando uma quantidade X de ar combustível e está sendo comprimida lá, beleza, no motor. Só que no seu torque máximo, aquele pontinho lá em cima do torque máximo do motor, digamos lá para os 4.500, 4.000 rotações por minuto, o motor está com a melhor eficiência volumétrica dele. Digamos que ele chegou a bater 70% de eficiência volumétrica. Nesse momento, temos 20% a mais de massa de ar entrando. E essa quantidade de massa de ar vai estar sendo comprimida no mesmo espaço, na mesma compressão que estava em 50%. Entendeu? A compressão aumenta muito. Aí é a taxa dinâmica. É você calcular, porque como tem mais massa sendo comprimida, a compressão aumenta. Entendeu? É simples assim. Só que, quando a gente fala em motores turbo, é uma regra, é um cálculo que eles têm que fazer, têm que aprender. Por quê? Porque você, com esse cálculo da taxa dinâmica, você consegue saber quanto de pressão de turbo você consegue usar, dependendo da sua taxa de compressão, sem oferecer risco para o seu motor, risco de quebra. O cálculo é muito simples. Você pega a pressão de turbo mais 1, vezes a taxa de compressão atual. Você vai ter a taxa dinâmica. Entendeu? Existe um número mágico no mundo da preparação, que é o 24. Quando a taxa de dinâmica chega próxima a 24, o pessoal fala que está muito próximo de um risco de quebrar o motor. Entendeu? Aí o pessoal costuma deixar no máximo 20, né? Para deixar uma certa folga. Mas isso depende do motor para motor. Entendeu? Nisso que sobressai os motores forjados. Porque o motor forjado aguenta uma taxa dinâmica muito maior, né? Do que o motor turbo normal. E com isso, ele aguenta uma pressão de turbo muito mais forte, né? Claro. E logicamente, com isso ele tem uma eficiência volumétrica muito maior, podendo tirar muito mais potência do motor. Entendido? É simples assim, pessoal. Esse artigo também é só para você entender. Para amanhã, ou depois dessa semana ainda, eu vou fazer um outro artigo falando sobre taxa de compressão versus pressão de turbina. para saber qual melhor, se você prefere mais taxa e menos pressão, ou menos taxa e menos pressão, qual a diferença, beleza? Abraço, pessoal. Até amanhã.